Bom, estamos aqui na rua Travessa Relíquia, no bairro Olímpico, aqui em Rolim de Moura. Eu estou ao lado aqui da Josiane, Josiane Marques, ela vai falar a respeito da situação que acontece aqui no bairro. A reclamação, Josiane, é falta de iluminação, falta de patrulhamento da polícia, são algumas reclamações. Sim, o principal mesmo é a iluminação, a iluminação porque é um bairro que é bem, aqui é o centro, então é muito arriscado a gente andar aqui à noite, porque a iluminação é pouca e principalmente também por causa do patrulhamento, aqui não tem patrulhamento. Ou seja, durante o dia aqui a gente já vê que as ruas são um pouco movimentadas, assim, de pessoas circulando, né? E à noite então fica praticamente isolado o povo aqui, né? Sim, à noite aqui fica um deserto mesmo. À noite é impossível você andar de a pé aqui, né? É muito arriscado mesmo a gente andar de a pé aqui. Você já ouviu falar em casos de roubos à pessoa aqui, né? Sim, na realidade eu não mencionei para você, mas eu já fui atacada na rua, sabe? Eu já fui atacada já, mas é assim, aqui do lado mesmo houve roubo, aqui do lado, aqui no comércio, houve roubo nas casas também. As casas, por exemplo, esse ano mesmo a gente ouviu aqui, por a gente ter o comércio, a gente conversa bastante com as pessoas. Então houve roubo na faixa de quatro casas aqui, sabe? Ou seja, os ladrões se sentem tranquilos com relação à questão de entrar na casa das pessoas, no comércio, porque não tem patrulhamento, não tem iluminação, também tem terrenos baldios, né? Sim, há vários terrenos baldios e aqui ele, o que acontece? À noite eles se sentem mais tranquilos, né? À noite mesmo, se a gente for sair, para a gente entrar na casa da gente, a gente já se sente inseguro, porque é complicado, porque a gente vai entrar, por exemplo, a gente tem carro, a gente vai entrar, a gente tem que descer do carro, abrir o portão. Então, 11 horas, meia-noite, a gente procura não sair de casa. Aqui a gente tem um cuidado, a gente procura não abrir o comércio uma hora até as duas, exatamente por causa disso, porque é o horário que é muito arriscado. Tudo que a gente pode, como se diz, a gente pode prestar atenção que a maioria dos roubos, eles acontecem em horários de almoço. Então, aqui por ser um bairro mais distante e não ter nem muita movimentação, a gente procura fechar o comércio no horário de almoço. Você falou também que tem muita preocupação, por exemplo, algumas pessoas que voltam da escola à noite, voltam da faculdade, da academia, essas pessoas ficam intranquilas, com preocupação de serem assaltadas durante a noite. Sim, à noite mesmo, como se diz, as pessoas até procuram ir mais cedo, principalmente quando é mulheres que fazem faculdade, tem que, como se diz, o esposo ir buscar, porque é muito arriscado mesmo. Adolescentes que estudam à noite também, nós temos uma escola aqui, ou durante o dia também, existe a preocupação com relação com os pais, com relação a eles também, questão de roubo de celular, furto, acontece bastante nessa região aqui. Sim, o colégio aqui mesmo, o colégio aqui mesmo, eles, como se diz, esse ano, só que eu fiquei sabendo, tentaram roubar ele três vezes, né? Três vezes eles entraram lá. Tem o alarme e tal, mas o que acontece, até eles chegarem, né? Eles ainda tentam ainda, mesmo assim, mesmo com toda a segurança do colégio. A solução, então, é ter maior patrulhamento da polícia militar, circular mais por aqui, até para os criminosos perceberem a presença da polícia e ficarem mais temerosos, né? Sim, com certeza. O patrulhamento seria essencial aqui, que é uma coisa que, como se diz, a gente não vê. Como ela estava falando aqui, é um bairro onde a movimentação é pouca e durante alguns momentos, alguns períodos do dia, inclusive, próximo do meio-dia, a movimentação cai mais ainda. Não tem patrulhamento da polícia e, à noite, os postes de iluminação não têm lâmpadas, é muito escuro. Também a questão de alguns terrenos baldios, o que favorece aí a criminalidade. Então, fica aí o recado da Josiane e o pedido à solicitação de um maior patrulhamento da polícia militar aqui nessa região para evitar roubos e furtos. Com imagens de John Fujoca e do Félix, para o jornalismo da SIC-TV.